A coordenadora de controle de infecção hospitalar, Amparo Bida. Olá, seja bem-vinda ao programa. Tudo bem? Olá, tudo bem. Eu queria começar a perguntar para a senhora, como é que deve ser os cuidados gerais com a desinfecção do ambiente hospitalar? O ambiente hospitalar, ele deve sofrer desinfecção sempre que houver um procedimento que contamine o local. Deve ser feita de rotina uma limpeza, uma higiene desse local. Existem as higienes recorrentes, as higienes que devem ser feitas a cada procedimento. Sei. E me diga, professora, existe fiscalização nos hospitais? Quem é que faz? Como é que é feito esse trabalho de vocês? Bom, a Vigilância Sanitária, ela trabalha com a fiscalização em loco, né? Sem avisar o estabelecimento, você chega, adentra o hospital, fiscaliza toda a sua estrutura física, procedimentos, processo de trabalho. De um modo geral, a Vigilância trabalha dessa forma. Sei. E nessas fiscalizações, o que vocês vêm observando? Como é que está o nível dos hospitais de Terezinha e do nosso estado? Quando a gente fiscaliza, a gente foca o nosso olhar para o risco, né? O risco sanitário. Então, a gente vai observar exatamente aqueles procedimentos que são de maior risco. Tipo, vendo se o hospital dispõe de pia para a higienização das mãos, se ele tem os equipamentos de proteção individual para os profissionais trabalharem, se o procedimento que ele está fazendo, ele está fazendo dentro da norma, dentro da técnica. Sei. E o que a senhora observa? A gente sabe que a senhora não pode falar em relação a esses dados, especificamente, mas aonde é encontrar os maiores números de infecções hospitalares? São nos hospitais públicos ou privados? É uma dúvida da maioria. Nós não podemos afirmar. Existe infecção em todo hospital, seja ele público ou privado, né? Às vezes, a infecção é inerente do próprio paciente, né? Além do mais, ele se expõe ao risco dentro do hospital, às vezes, pelo seu próprio organismo estar indefeso, ele contrai a infecção. Então, eu não posso afirmar qual hospital, se é público ou privado, que tem maior infecção. Todo hospital tem infecção. Certo. E eu queria saber, da senhora, também, se for comprovada a infecção no paciente, o que ele deve fazer se ele for vítima? Como é que ele deve ir atrás dos direitos? Primeiro, ele deve procurar o hospital, né? A qual ele foi atendido, se sofreu algum procedimento, né? Procurar a direção do hospital e lá ver, né? Através da direção, os seus direitos para um tratamento, né? Para dar continuidade ao tratamento dessa infecção. Sei. E são cada vez mais comuns, realmente? A gente quase não tem pesquisas que mostram esses dados. Pela experiência da senhora, por essas fiscalizações, o que a senhora observa? É cada vez mais comum o número de infecções aqui em Teresina, no estado, também? Existe um número de infecção muito grande com relação à infecção de corrente sanguínea e respiratória, porque são procedimentos invasivos, né? Que o paciente sofre e ele, às vezes, contrai essa infecção por conta da própria debilidade do seu organismo, né? Sei. Eu vou pedir licença para a senhora, que agora eu tenho um recadinho para as pessoas...